Fala aí, galera! Meu Cristo Redentor é ou não é bonitão? Mas caramba, Rio! Todo dia esse mesmo assunto, cara! A gente já sabe que o Cristo Redentor é teu, cara! Meus parabéns! Pô, desculpa aí, meu irmão! É que é tão bom ficar admirando o meu Cristo Redentor, entendeu? Pô, é o único Cristo que a gente tem! É de quem? É meu! Ora, rapazes! Vocês por acaso ouviram meu novo Cristo Redentor? É o que que tu falou? Meu novo Cristo Redentor, Pia! Ó, ficou pronto esses dias! Gostaste? Ah, mas é pra rir mesmo! Não é possível, caralho! Vou te falar um negócio, meu irmão! O mito cria, o lixo copia! Mas, mate, acho que tu tá todo abichornado só porque o meu é maior que o teu! Nossa, eu não deixava! Eu vou é te mostrar o tamanho do cano do meu fuzil se tu continuar de caô pra cima do meu Cristo, moleque! Mas esse rio aí tá todo chorando as pitanga! Não consegue ademeter que meu Cristo Redentor é mais bonito que o teu? Ó, tem até buraco no peito porque tá de coração aberto esperando por você, Pia! Eu vou é mostrar onde eu vou abrir buraco em você, seu sulistinha Zé Povin! Mas, bá, isso aí é toda inveja só porque meu Cristo Redentor deixou meu estado ainda mais bonito que o teu! Eu, hein? Vai ser estado feio assim lá nos quintas dos inferno! Eu sou do inferno mesmo, sulistinha! E é bom que tu lembre disso, morô? Porque agora tu comprou guerra, mas tu se prepara, porque tu comprou guerra! Fui cu capeta!